Música Vem Espírito Santo, vem com meu poder Vem Espírito Santo, vem logo ao meu ser Vem Espírito Santo, vem com meu poder Vem Espírito Santo, vem logo ao meu ser Vem Espírito Santo, vem vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem com meu amor Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Vem Espírito Santo, vem eu sou de nós Eu sou de nós Vem, glória Vem eu sou de nós Vem eu sou de nós Vem, glória da presença do Senhor que está aqui e respirando na presença do Espírito no meio de nós deixe o seu coração ser invadido por essa presença do Espírito deixe o seu coração ser refleto da presença desse Espírito e que nada que você trouxe no seu coração hoje seja maior que a presença e a ação do Senhor no nosso meio respirando o fundo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita a sua esposa que nos oferece e bendita o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus que seja nos livros das presas de Cristo sabe que Deus faz as coisas de uma forma tão estranha até agora mas é estranho que nós não sabemos como Deus age de verdade a gente sempre tem uma dificuldade de ver a ação de Deus até na nossa vida e ontem eu estava nós temos um estudo bíblico lá na Cristo de Estado ali no no centro pastoral e nós falávamos ontem sobre o Evangelho de São João capítulo 5 nós falamos até o versículo 16 ontem e aí no final eu tenho não vou falar agora senão eu choro de novo quem estava lá ontem vai ficar vai falar e já ouviu essa história mas é eu tenho um amor pela igreja assim que é doente mas doente não de doença doente que eu digo é que é um amor que não tem que me separa não tem duro mas não tem nada que possa tirar esse amor que eu tenho pela igreja e um dia eu cheguei para o diretor espiritual na época não o atual o que era anteriormente eu disse eu não sei quem eu amo mais falou como assim eu não sei se eu amo mais a igreja ou Jesus Cristo ele falou é a mesma pessoa fica tranquilo você está na onda certa deixa a queda e com esse ontem eu lembrei disso aí eu lembrei de uma passagem e depois nos últimos 10 minutos depois eu falo isso eu acho que eu estava quando a calça na frente dos dois Mateus capítulo 13 versículo 24 e em diante nós essa parábola do julho ela só tem em Mateus só no evangelho de Mateus ela tem essa parábola do julho e ela não fala a parábola para os dias quando começou a igreja nós vamos ver isso até os dias de hoje e nós vamos morrer a igreja vai continuar ela vai continuar e vai ser do mesmo jeito quando Jesus conta essa parábola ele está dizendo isso completamente para que nós entendamos essa parábola nós temos que entender que o reino de Deus só nos vem através da igreja nada e ninguém pode nos trazer o reino de Deus na terra a você pela igreja e a igreja é o próprio Jesus Cristo e eu falo isso com todas as letras porque se a igreja somos nós e nós fazemos parte do corpo místico que teve e ele é a cabeça da igreja então a igreja é Jesus Cristo porque não tem como separar a cabeça do corpo e dizer não o Fernando por exemplo a cabeça do Fernando é Jesus Cristo e é parecido a gente até confunde ele na roupa que é Jesus que ele faz lá o teatro então não adianta dizer que só a cabeça do Fernando é o Fernando ou é é ou não é é só a cabeça tua cabeça que é você teu bom todo é você então só há um meio de salvação de trazer o reino para a terra é Deus então diz a parábola o seguinte Jesus propôs-lhe outra parábola o reino dos céus é semelhante ao homem que tinha assemerado boa semente em seu campo na hora porém que os homens repousavam veio o seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e partiu o trigo cresceu e deu fruto mas apareceu também o que? apareceu o joio os servidores do pai de família vieram e disseram Senhor não semeaste com o trigo em teu campo vou dar uma paradinha aqui quantos já chegaram para vocês e disseram vocês são católicos mas católicos eu não sei não porque tem um monte de gente escandalizando a igreja não tem? tem pátria pedófila vocês nunca escutaram isso vocês na inquisição vocês nunca escutaram isso católico a igreja católica matou um monte de gente matou milhões é mentira não é milhões mas é o que se faz você sempre ouviu isso então esses servos chegaram e disseram Senhor você não plantou boa semente deu um joio aí mas foi o que aconteceu ele plantou boa semente o inimigo é que semeou o joio isso a gente tem que saber tem que estar claro o que o Senhor está dizendo aqui disse-lhe oh perdão eu parei onde vem pois o joio disse-lhe foi o inimigo que fez isso replicaram-lhe queres que vamos e o arranquemos não disse ele arrancando o joio arriscai e atirai também o trigo deixai-os crescer juntos até a molheita no tempo da molheita direi aos servadores arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar recolhei depois o trigo no meu celeiro palavra da salvação glória a Deus Senhor eu muita gente sabe disso eu tive duas decepções para o papo aberto do 16 essa última foi uma decepção alegre a primeira foi uma decepção muito triste quando José Ferraz foi eleito o papo eu não queria de jeito nenhum então eu fiquei chateado aberto eu passei mal aquele dia eu estava trabalhando minha mulher deu notícia e para mim foi assim estragou o meu dia porque eu não queria que ele fosse papo mas eu eu era inocente eu acho bobinho eu não sabia que quem escolhe eu sabia na verdade eu sabia aqui eu sabia que quem escolhe o papo não é aqueles homens lá de vermelhinho que estão lá não é o prazo deus que escolhe e eu que brilho o papo melhor o papo que eu vi e olha que eu vi e vocês quem é mais novinho já viu até mais que eu temos que vir o João de 3 eu não eu vi o papo Paulo VI o papo João Paulo I João Paulo II e agora os sete casas o que eu vi não tem melhor que eu e aí ele me decepciona de novo o homem vai lá e renuncia rapaz me de novo me estragou o dia eu falei eu ia mas eu não acreditava eu não mudava de canal eu falava não é possível e aí vai então todo mundo dizendo eu falei deve ser verdade aí eu pensei que coisa justo isso depois eu vi que homem santo desapegado do poder desapegado do poder ele quis sair de frente dos holofotes e dizer olha não preciso brilhar quem tem que brilhar a igreja precisa de um mais jovem eu estou idoso cego de um olho tem problema de próstata minha perna já não me segura mais eu não conseguia nem mais subir a escala e ele negou não do poder isso aí eu comecei a admirar mais ainda esse padre bom aí você tem que pensar e começa as matérias da televisão aí aparece lá um cardeal lá na Escócia que acobertou pedofilo aí começa a aparecer um padre que transa com a menor de idade irmã dela na casa baroquial aí começa a aparecer não está assim o cardeal americano aí o pessoal fala nossa que coisa a igreja católica não sabe cuidar dos seus padre tinha que casar porque daí não acontecia isso não ia acontecer os filhos dos padres eram um problema lascado como o filho de diácono estava os próprios falados ou diácono os casados dão problema porque tem joio no meio do trigo tem joio no meio do trigo então Jesus também não sabia administrar ele próprio aqueles que estavam ao seu lado porque um deles foi traidor e não era cardeal não era apóstolo e estava lá do lado de Jesus do lado e traiu Jesus e levou Jesus a morte então Jesus também não sabia mas Jesus queria mostrar que ele não interessa o joio pode crescer no meio do trigo sim mas esse joio vai ter problema para ele ele vai ser amarrado em feixe vai ser queimado a justiça está esperando ele e o que eu sou também tem hora que eu penso o que eu sou eu sou trigo ou sou joio isso a gente não para para pensar nós julgamos tudo que a gente vê menos nós mesmos menos os nossos atos morre Jesus lá nos atos dos apóstolos capítulo 5 aparece dois sapitão lá onde a mão de pedra preciosa safia outro ananias vão passar a pedra na igreja vão fazer de conta que a gente vendeu por esse preço vão enganar sempre tem joio Deus nunca colocou Judas os evangelistas colocaram ele por baixo do tapete lá para esconder mostraram que havia um traidor do lado de Jesus então vai ter traidor na nossa igreja assim não tem problema mas eu tenho que cuidar de mim para ver que eu não seja traidor que eu seja fruto e não quero ser amarrado eu não quero ser amarrado em feixe ser jogado ao fogo se você quer problema é teu aí passado lá em atos dos apóstolos capítulo 8 quem quiser conferir aparece um tal de Simão por causa desse Simão apareceu um pecado chamado Simonia vocês conhecem pecado que eu ouvi falar de Simonia nunca ouviram falar de Simonia Simonia é aquele que quer comprar a Deus hoje a gente vê isso um pouquinho quer dizer eu tenho visto muito gente querendo comprar a Deus eu pago Deus me dá eu vou pagar o dízimo porque eu vou ficar rico se eu pagar eu vou dar uma oferta milionária porque eu vou ficar milionária Simonia e esse tal de Simão olha lá direitinho vê que os apóstolos tem poder de cura vê que os apóstolos impõem a mão nas pessoas e as pessoas recebem o mão do Espírito Santo ele chega chama a pessoa vem de pra mim esse poder aí eu quero esse poder como ele não tinha santidade suficiente para ter o poder ele queria comprar o poder só que ele não era um descrente gente ele não era um descrente eu vou ler a passagem olha havia ali um homem por nome Simão que exercia magia na cidade ele era o mágico desses mágicos que engana a gente os olhos da gente que a mão é mais rápida que os olhos engana todo ilusionista todos lhe davam ouvidos do menor até o maior comentando esse homem é o poder de Deus chamando-o grande então ele estava acostumado a ser ogeado quando ele ouve a pregação dos apóstolos está aqui Simão viu ouviu os apóstolos creio e se converteu ele era o convertido e caiu 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 no pecado caiu então nós também podemos cair como as vezes aquele padre que começou na sua vida não resistiu a ser lado do demônio na vida dele não resistiu a ser lado do demônio não resistiu porque de repente faltou a nossa oração pelos nossos padres falta a oração nossa pelos nossos sacerdotes falta a oração nossa pelos nossos bispos falta a oração nossa pelo nosso Papa e não adianta dizer que você não sabe rezar não Pai Nossa Maria você sabe é só Pai Nossa Maria mas rezar a intenção do Papa é rezar a intenção do seu Pairo o pior é porque você não gosta do Pairo mas você não reza mesmo e ele não vai melhorar nunca os nossos escândalos de leigo não é anunciado não tem muito interesse mas acontece isso segundo Coríntios capítulo 12 versículo 20 nós vamos ver nós vamos ver como é que era lá como é que era na época quando São Paulo que levou e a gente pensa opa apóstolo Paulo que pregou lá que ele conta esse setinho que foi um apóstolo um servo de Deus verdadeiro no final do capítulo 12 ali no versículo 20 e 21 que é já terminando a carta da epístola ele diz assim temo que quando for não vos ache mais não vos ache mais como eu quiser e que vós me acheis mal qual não quer desculpa me confundir a linha aqui receio encontrar entre vós contendas invejas rixas dissensões calúnias murmurações arrogâncias e desordens receio que a minha chegada entre vós Deus me humilhe ainda a vosso respeito e tenha de chorar por muitos daqueles que pecaram e não fizeram benitência da impureza da fornicação e da dissolução que cometeram problema na igreja sempre teve está na hora como disse o papamento 16 de nós falarmos de ter vergonha de ser católico e assumimos a nossa fé e dizemos peraí tem problema mas ela é santa ela é o próprio Jesus Cristo e ele é quem cuida da igreja ele age e vai agir sempre é Jesus quem faz isso não é mais ninguém pode ter certeza absoluta que você cuida do seu corpo quando o dedão do teu pé dói você olha para ele e você vai fazer de tudo para curar quando você pega uma gripe você se entope de remédio para curar essa gripe e eu tenho certeza que Jesus está entupindo a igreja dele de remédio que é o Espírito Santo para curar essa igreja como diz São Paulo lá na Carta dos Efésios ele quer apresentar a igreja santa e imaculada diante do Pai é isso que ele quer fazer e se ele está tirando um joio agora ou não não importa e ele está mostrando tem joio no meio de vocês não faça igual sede santos mantenha-se firmes na igreja e se você está vindo aqui pela primeira vez é uma verdade que você precisa ouvir defenda você mesmo defenda a sua igreja não deixe que ninguém pise em cima de você a igreja é montanha santa e imaculada a igreja precisa que você tire os traçandais dos seus pés para pisar nela eu falava isso ontem quantas e quantas pessoas estão pisando na igreja com o pé sujo de lama e lama de burral quantas e quantas pessoas estão pisando na igreja sem tirar as anárias dos pés primeira leitura de domingo agora quantos santos viram essa montanha santa onde Moisés vai onde a sarça arde sem consumir viram a igreja meu irmão tire tudo não só a sandália fique nu diante de Deus se arrependa do mal que você faz confesse o teu pecado vamos manter a igreja santa se tem infiel que não está fazendo faça você eu dizia ontem no grupo lá nosso estudo bíblico eu vou repetir aqui eu também não sou digno da igreja eu trabalho para a igreja para tentar ser digno dela eu trabalho e trabalho se vocês me conhecessem eu tenho pecado nossa como eu pego eu me envergonho do meu pecado mas eu sei que a igreja é santa e eu preciso trabalhar para essa igreja para mim ser um pouquinho digno dela para o dia que eu chegar lá adiante de Jesus dele falar vem para cá eu não vou te amarrar como o fecho que eu quero no fogo tenha consciência da santidade da igreja tenha consciência que só pela igreja que nós conseguimos chegar a essa ação bata no peito com orgulho sou católico e eu digo para você meu irmão não tem outra igreja não existe outra igreja pode ter um aglomerado de pessoas mas não existe outra igreja a não ser a igreja santa católica apostólica romana não existe outra eu quiser um dia ser digno da igreja mas eu acho que eu nunca vou conseguir só quando eu morrer em esse corpo incorruptível que eu tenho se tornar santo incorruptível acho que é só nesse dia aí eu vou olhar e falar hoje eu sou digno da igreja a gente conversava a Marisa e eu estei por trás e ela começou a chorar com o lado ela falou um negócio que eu falo isso para a minha mulher eu tenho saudade de Jesus de Deus tem uma eu quero morrer porque eu estou desesperado não é eu quero morrer eu quero ser igreja digna e eu vejo quantas pessoas estão deixando Jesus passar não fiquem firmes qualquer turbulência qualquer ventinho já cai não se levanta mais muda de religião não tem como eu não entendo porque botam confiança em um humano 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 é bom não é ruim mas não tem que colocar confiança em ser humano que é fraco eu tenho que colocar na confiança em Jesus que ele pode eu tenho que crer que ele está no comando de tudo e ele vai curar as feridas e as chagas que a gente tem não só a chaga do meu corpo mas a chaga do próprio corpo dele então eu tenho do dia após dia eu estou falando porque eu estou eu eu não tem quem pegue mais aqui do que eu penso eu não conheço teu pecado eu não estou aqui para julgar teu pecado não estou julgando a mim mesmo quando eu falo vocês pensam que às vezes eu estou apontando o dedo para você eu estou apontando para mim mesmo lute já que o teu companheiro do lado não está conseguindo você manter em pé lute para ficar em pé se você cair pega a mão de Jesus e se levanta novamente não deixe o diabo falar na tua orelha esse diabo atrás não está deixando o diabo falar na minha orelha eu testemunho se é verdade está falando eu estava para pegar e não eu estava explodindo quem estava próximo de mim disse mas você anda tão nervoso e as funcionárias falavam não dava nada para falar nada mais para a mão elas brincavam elas brincam muito comigo as funcionárias todos são novas de casa a mais nova tem 7 anos que trabalham comigo a mais velha tem 19 anos então elas tem muita intimidade com isso e elas percebiam que eu estava nervoso e eu estava agitado mas eu estava agitado porque eu achava que precisava mudar uma estrutura para o bem da igreja não para o meu bem não para o meu prazer eu tenho que ter prazer e eu vou eu ando como eu falei eu trabalho para essa igreja dia após dia eu falei isso no estudo bíblico ontem eu respiro igreja eu como igreja eu durmo igreja e quando eu acordo eu acordo igreja e tem uma confusão na minha mente que é uma confusão certa e santa que igreja Jesus é a mesma pessoa então eu tenho saudade todo dia da igreja eu tenho saudade todo dia de Jesus na minha vida e eu quisera que vocês tivessem talvez essa mesma esse mesmo amor por Jesus esse mesmo amor por esse corpo misto de Cristo que você olhasse para o teu irmão e abrisse um sorriso para ele porque ele é Jesus ele faz parte ele é uma célula desse corpo independente se ele é bonito se ele é feio mas ele é uma parte desse corpo de Jesus e nós católicos precisamos ter essa consciência se separar um dedinho teu cortar e botar por algum motivo aquele dedo teu amputado você já não vai considerar mais parte do teu corpo larga você vai esquecer ele você pode perguntar para qualquer pessoa que tem um membro amputado ele não vai mais considerar aquele membro mais parte do corpo dele porque não é mais foi tirado e eu não quero me separar da igreja e eu também eu queria que todo mundo tivesse essa vontade de não se separar da igreja fica firme nela busque a verdade sobre a sua igreja busque a verdade sobre ela não deixe das mentiras tome conta do teu coração meu irmão não estou dizendo que essas notícias estão dando são mentiras não não estou dizendo isso não estou tentando topar só com pedeira não tem muita verdade no que foi dito mas se eu cuidar de mim como diz São Paulo cada um cuide de si mesmo para que não venha cair se eu cuidar de mim se eu lutar se você lutar e cada um aqui lutar para não cair a igreja vai ser santo ou não vai como tem que ser vai ser imagulado ou não vai como tem que ser e vou falar uma coisa para vocês que eu já falei isso aqui várias vezes não é a vitória contra o pecado que agrada mais a Deus é sério é a luta que eu tenho contra o pecado é que olha Deus olha e se agrada eu vejo dos meus filhos e eu penso que o amor de Deus é muito maior do que eu tenho dos meus filhos eu não ligo se meu filho chegar com nota tipo 7 6,5 não ligo eu quero vir estudar dá para entender quem é filho sabe estou mentindo não é isso eu não quero que meu filho tenha um emprego se tiver ótimo se tiver nota 10 também ótimo não tem problema eu vou ficar mais feliz na igreja só que eu quero que meu filho não seja vagabundo que ele trabalhe que tenha dignidade esses dias eu escutei um pai que foi partilhar comigo ele só meu filho nunca quis estudar e eu falei para ele filho vai ser frentista que posso ficar doido ele falou padre você está querendo me acabar ele falou não eu quero que você tenha que deixar você pagar ponto você está empossado em mim até hoje um cara tem 30 anos ele estava dizendo então ele queria que o filho dele não fosse um empresário de sucesso ou um médico nada mas ele queria que o filho dele trabalhasse ele é ter orgulho do filho se você estiver trabalhando para a igreja se você estiver lutando contra aquilo que te chama que é a tua carne para o pecado tenho certeza que Jesus está com o sorriso de orelha a orelha dizendo ali está ali e de volta é meu filho ele está lutando está vendo sabe quando o diabo chega para Deus lá no livro de Jó lá no primeiro capítulo e Deus olha orgulhoso e diz para o diabo está vendo Pascal onde você estava diabo ele disse olha ele estava lá passeando na terra Deus bateu no peito e disse viste meu filho o Jó e ele quer estar falando viste meu filho Fernando viste minha filha Marisa viste meu filho Luiz viste minha filha Zé você está vendo Jó tinha pecado mas Deus não estava ligando para o pecado estava ligando sim para a fidelidade de Jó não ser fiel é isso que Deus está falando para nós seja fiel fiel a mim fiel a minha igreja fiel a meu povo gente se teu filho não lutar contra você pensa bem se teu coração lutar contra você não há como me resistir então hoje vamos rezar nesse sentido de sermos fiéis a Deus vamos nos entregar vamos entregar de verdade dizer olha Senhor estou aqui faz um propósito na tua vida de lutar lutar para ser viva nessa igreja vocês estão dispostos não precisa falar nada para mim eu fiz uma pergunta de idiota que eu vi na prova é você que quer responder para Deus tá fecha um pouco os teus olhos pergunta para você mesmo eu estou disposto eu estou disposta a ser fiel a igreja de Jesus Cristo a ser fiel a Jesus essa é a grande pergunta se você está disposto se você está disposto fique em pé agora meu filho que promessa é sentar com o que dá certo propósito sentar com o que dá certo levanta a tua mão direita Senhor e fala com a tua boca eu vou rezar aqui você reza fala fala com a tua boca que está no teu coração Jesus eu quero ser fiel a tua igreja Senhor eu quero ser fiel a teu corpo místico que está aqui nessa terra essa igreja caminhante que é peregrina nessa terra aqui não é Senhor eu sei o nosso lugar definitivo Senhor o nosso lugar é os céus é lá Jesus é que nós vamos estar contigo todos os dias da nossa vida até a eternidade toda Senhor eu quero ser fiel a essa igreja essa igreja que tem a salvação Senhor essa igreja que pode me salvar essa igreja que é você mesmo Jesus essa igreja que é comandada por você Senhor eu quero ter Senhor essa confiança de que é você que comanda a igreja Jesus que é você Senhor que cura a igreja mediante o poder do Espírito Santo você sabe que tem joio eu não tenho tem você quer ser joio e eu não quero então fala pra Jesus Senhor eu não quero ser joio eu quero ser trigo Senhor eu quero ser semente Senhor e jogá-lo na terra dá frutos cem mil por um Senhor me faz Senhor boa semente Jesus me faz Senhor boa semente Jesus me faz Senhor ser realmente cem por cento Deus só você Jesus pode me fazer Senhor cem por cento Deus não olhe Senhor para os nossos pecados não olhe o pecado todo mundo que está aqui não Jesus olha o esforço que nós vamos fazer contra ele Senhor olha a luta Senhor que vai estar em nosso coração e nossa alma Jesus dá-nos essa força e esse foi Deus e é pela graça do Espírito Santo que vem essa força para nós sermos fiéis aquilo que Deus pede de nós a seguirmos firme da igreja a seguirmos firme Jesus Cristo a seguirmos firme os mandamentos de Deus eu tenho certeza que cada um de nós que estamos ali a cada dia a cada instante da nossa vida queremos ser fiéis mas muitas vezes somos surpresos naquele dia por tantas situações manipulações e até mesmo mentiras e coisas que nós vemos tantos joios da nossa vida mas nós queremos ser fiéis e se você quer ser fiel meu irmão levanta essa mão agora com vontade com vontade de ser e vamos pedir porque pela nossa força somente nós não conseguimos nós temos que ter a decisão a decisão é minha a decisão é tua isso nós temos que ter agora pela minha força somente é na força do alto é nele o Espírito Santo de Deus que nós temos que nos segurar e pedir e clamar para que sejamos fortes para que sejamos firmes para que sejamos fiéis para que sejamos defensores da igreja defensores de Jesus Cristo com a mão nós dizemos que nós vamos cantar clamando esse Espírito Santo rezando pedindo para que esse Espírito Santo seja derramado mas levanta meu irmão a paleta da música vai estar aqui no Tata Show se você não conhece vai lendo a letra vai cantando vai rezando seguir pela melodia mas o mais importante é o teu coração aberto e a tonelizão você está certo de que você quer ser fiel sim ou não? sim sim ou não? sim eu vou nos pedir nesse Espírito que vencerá essa certeza em nós juntos derrama sobre mim derrama a sol em mim meu Espírito meu Espírito Senhor vem 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 vencer meu coração mais forte e fiel mais forte e fiel um céu e fiel um céu e fiel derrama a sol em mim Teu Espírito, Senhor, vem encher meu coração Faz-me forte, que é o céu do rei No amanhecer, eu estou em mim E me deixo e dores, tu lindas Teu irmão, te jovem, te prosperar Teu irmão, te jovem, te prosperar Teu irmão, coração, adorador A letra está dizendo Faz-me forte e fiel, não é verdade? E a unção desceu sobre nós E nos deu voz de profetas E o profeta é aquele que fala em nome de Deus Começa a pensar agora Naquelas pessoas que você precisa rezar Pelo clero Teu bispo, nosso bispo dono há Precisa de oração Não é porque ele é bispo que ele não precisa de oração Teu barco O padre que você conhece O diácono Os líderes da igreja A coordenadora do raio de luz A Marisa Os pregadores do raio de luz Não é porque a gente prega Que ele não precisa de oração, não Aí que precisa mais Porque o diabo sabe Que para descarrelar o trem Não adianta ir lá no último vagão Mas ele vai Na máquina que puxa Ele vai lá na locomotiva Porque o escândalo maior Para derrubar aqueles que vêm atrás É ali Então vamos cantar novamente depois Nós vamos rezar Enquanto você estiver pensando Pelo teu padre Pela nossa igreja Pelo Papa Que vai ser ele Por aqueles cardeais Lá hoje Não vai ser Um dia de intercessão Pela igreja Amém? Então vamos pedir Essa força do Espírito Santo Deus não passou em mim Teu Espírito Se enrolou Vem preencher Meu coração Pois, um forte e fiel Um cego de Deus É isso que Deus derrama sobre mim Derrama sobre mim Deus grito no seu Senhor Vem mexer meu coração Do santo e forte que eu O outro servo que eu Vem mexer seu coração Do santo e forte que eu O outro servo que eu O outro servo que eu Do santo e forte que eu Eu sempre morro da tua alma Eu vi um coração adorador Uma palma e seu sonho em mim Que me mexe em troca, escuro e branca Eu vi um coração adorador Enquanto o ministério toca bem baixinho, levanta tua mão agora Roca pela igreja, fala Senhor Jesus Dá fortaleza a tua igreja, Senhor Toca a todos aqueles que foram batizados, Senhor Para que sejam profetas, Senhor E tenham voz em sua boca Para defender a igreja Denunciar os erros Denunciar o mundo, Senhor Dá-nos essa força de profetas, Senhor Para que não sejamos covardes Mas tenhamos força de lutar pela tua igreja Abençoa, Senhor Os nossos cardeais que estão lá Em Roma reunidos Para eleger o novo Papa, Senhor Que eles se deixem ser colocados pelo poder do teu Espírito Santo Dê a eles também, Senhor A tua voz de profeta, Senhor Dá, Senhor Mentalidade de profeta Faz a tua igreja Faz a tua igreja firme, Jesus Toca, Senhor O nosso bispo do Anoá, Senhor Esse homem, Senhor Que luta pela tua igreja Que é fiel a tua igreja Que ele tenha força, Senhor Para lutar contra os erros Para lutar contra os erros Na igreja de Maringá, Senhor Dá, Senhor Essa força, Senhor Que ele tenha olhos Que ele tenha essa voz Essa força de profeta, Senhor Vai estar, Senhor À frente da tua igreja 24 horas por dia Dá-lhe resistência Saúde, Senhor Dá-lhe, Senhor Força Olha, Senhor Para os nossos paros do Senhor Os nossos padres de Maringá Aos diáclos Olha por eles, Senhor Dá a eles também, Senhor Voz de profeta, Senhor Mãos de profeta, Senhor Fortalece o coração desse homem, Senhor Desses homens Que estão à frente da tua igreja Olha, Senhor Para cada líder da tua igreja Cada ministro de Eucaristia, Senhor Cada pregador Cada coordenador de ministério Cada pessoa, Senhor Por menor que seja o trabalho da igreja Olha por eles Olha, Senhor E olha também por cada um de nós, Jesus Olha, Senhor Por cada um de nós Olha, Senhor Por cada pessoa Que dá um pouquinho de si para a igreja Cantando Pregando Anunciando Levando pro vizinho Um folhetinho, Senhor Olha por cada um, Jesus Olha, Senhor Queremos ter, Senhor Essa força de profeta Essa mão de profeta Essa mão que toca e cura as pessoas Essa mão que toca e abençoa as pessoas Dá-lhe o Senhor a nós Que somos a tua igreja, Senhor Essa força Essa graça Do que o Espírito Santo Todos os dias Todos os dias de nossa vida, Senhor Derrama a tua força Derrama a tua força Amém E reza agora Tantos Tantos Que pela situação Que viveu Os que afastavam da igreja Reza agora Mesmo com fé Na mão desse Espírito Santo Sobre cada um Que você conhece O amor e a maldade Amém Chega Derrama-se, Senhor E o Espírito Santo Sobre a minha casa Sobre os meus amigos Aqueles que estão afastados Que estão longe da tua casa Derrama o teu poder Derrama a tua força, Senhor Chamai-os de volta, Senhor E eles que já ouviram a tua voz Vão reconhecer a tua voz E vão te seguir novamente, Jesus Derrama, Senhor A força do teu Espírito Santo Sobre todos Que estão longe da tua igreja Derrama, Senhor A força do teu Espírito Santo Sobre todo o batizado, Senhor Todo o batizado Que está longe da fé Chamai-os de volta a tua voz E eles vão reconhecer a tua voz Derrama o teu Espírito Santo Glória na chama Solta a sua voz, meu Deus Deixe o Espírito Santo Ore por você Se você não tem palavras O Espírito Santo O Espírito Santo Tem palavras Solta a sua voz O Espírito Santo Anojo Te-VAM thành for Um profeta do Senhor Não é na tua casa em primeiro lugar E muitas vezes aqui no grupo de oração É fácil falar do amor de Deus É fácil estar aqui Não vivendo e se relacionando Mas é com aqueles que nós convivemos Do dia a dia, a rotina Que nós sabemos os defeitos E que nós temos que suportar É por isso que nós temos que ser Esse profeta do amor E muitas vezes nós não temos sido Peça pra Deus agora te dar a força Ungir os teus lágrimas Pra que você seja o profeta do amor O profeta que vai revelar Jesus Cristo pra esses O profeta que vai revelar O amor de Deus pra essas pessoas Sim Senhor Nós pedimos E agora Dá-nos em voz Dá-nos em voz Derrama sobre nós Teu Espírito Senhor Agora eu vou conçar com a sua voz Com o seu corpo, com a igreja Colocando tudo Todas as intenções Que nós trouxemos Aqui em todos Faz Dessa música Como diz a Josi Dessa canção A tua oração Por você mesmo Por aqui Porque você Talvez você não tenha Uma oportunidade Com o palco E o microfone Na mão Pra anunciar Jesus Mas você pode anunciar Pro teu irmão Pra tua mãe Pro teu pai Pro teu filho Então pede Essa força Do Espírito Santo Se você ganhar Presta atenção gente Se nós ganharmos Mais uma pessoa Pra Jesus Ah E essa pessoa Ganhar mais uma O mundo inteiro Vai ser dele Não vai ter um Nesse mundo Que não seja De Jesus Cristo Então vamos pedir Essa força Cantando E faz Dessa música Dessa canção Como diz a Josi A tua oração Derrama sobre mim Meu Espírito Senhor Vem preencher Meu coração Faz-me forte e fiel O céu Forte e fiel O céu O céu O céu Que nos deixou As cruzinhas Deus nos mãos Se pode progredar Deus do coração aborador Aconteceu sobre mim Cristo nos dentro Aconteceu sobre mim E me retirou das dúvidas Eu me mando de voz Eu me mando de voz E proteta Eu me um coração Eu me um coração Adorador